Olá galera, olá amigos, galera da estrada, povo que viaja, caminhoneiros, apreciadores ou acompanhadores ou seguidores do canal, amigos do nosso canal, amigos do canal Minha Casa é a Estrada, estamos aí mais uma vez mostrando para vocês a dorinha já está de saída, certo pessoal? Está aí nossa combi, tudo arrumadinho, a gente teve um pouco de tempo aí com o problema que deu no motor, tivemos um pouco de tempo para dar uma resolvida, uma ajeitada, tiramos uma parte daquelas caixas ali que tinha em cima aí, que a gente tem o projeto de consertar pelas estradas, fazer consertos em máquinas de lavar e algumas coisas assim, mas diminuímos as caixas, uma caixa menos, nossa placa solar é bastante grande, é 350 watts, então de repente até dá uma atrapalhada por ser tão grande, mas é preciso uma placa assim, também dei um grau aqui pessoal, posso mostrar para vocês, nessas rodas aí, a gente deu um retoquezinho bonito na tinta, os cachorros estão passando correndo aqui na frente, demos um retoquezinho na tinta aí, está nas rodas, ficou legalzinho, a combi está prontinha, está organizadinha, pronta para viajar, certo? Está aí, minha casa é a estrada, vocês acompanham no Youtube, certo pessoal? Se você ver essa combi passando por aí, sabe que é o Ruiz aí do canal Artes Máquinas que está passando e também, agora do canal Minha Casa é a Estrada, essa aqui é a roda traseira, também estão as duas lá de cá de pneus novos, né? E a gente tem mais um pneu aqui para adaptar, ah, também fizemos um caprichinho aqui, né galera? Achamos legal colocar uma bandeirinha do Brasil aí, porque a gente viajou aí para o lado de Guaíra, ali tudo é com bandeira pessoal, porque é diviso do Mato Grosso, né? E Paraguai, né? Então ali é tudo com bandeira, então eu estava olhando todas as granjas, fazendas ali, e carros, a maioria com bandeira, gente, eu fiquei admirado, tudo com bandeira brasileira, aquelas fazendas, aquelas grandes com bandeira, então falei, vamos colocar nossa bandeira também aí, porque somos brasileiros, né? Somos do Brasil, então estamos aqui em nome do nosso país Brasil, viajando aí, conhecendo o Brasil, morando dentro de uma combi, eu e minha esposa, né? Hoje nessa viagem, a minha filha não vai ir, a Paloma vai ficar em casa, não vai ir, vai ficar com o irmão dela aí, com a minha nora, então eles vão ficar em casa cuidando aí, e a gente vai viajar, porque na verdade quem mora na Kombi é eu e a minha esposa, né? A Bebella, que tem o canal Tudo de Casa, né? Se vocês conhecem o canal Tudo de Casa, é o canal de receitas que a minha esposa Bel faz, certo? E agora, eu quero mostrar pra vocês aí, o que a gente vai planejando. Tiramos aí pessoal, aqui nós tinha, pode ver as marcas das dobradiças, né? Nós tinha aquela plataformazinha que apoiava o fogão aqui fora, se caso a esposa quisesse cozinhar aqui fora, certo? Então colocava o fogão aqui, até tem alguns vídeos, mas ela resolveu comprar um fogão novo pelo Mercado Livre, comprou esse fogãozinho que está aí, porque agora esse aqui é com forninho, né? Então ficou melhor, mais prático pra ela fazer as receitas dela na estrada, que ela precisa de um fogão que tenha forninho pra assar. O outro tinha quatro bocas, era favorável, né? Mas esse só tem duas bocas. E a gente leva um espeto aqui também pra assar uma carne, né? Às vezes a gente resolve assar uma carne, compramos um espeto novo, vai acompanhando a gente aí, né? Pelas estradas. Um espeto é também uma ferramenta, mas pra essa carne é especial, né? A gente comprou o espeto, nós ia levar uma grelhazinha, eu achava melhor levar o espeto. E aqui a faca, se caso precisar cortar a carne. Então a gente anda equipado, né? Aqui tem também pra outros tipos de coisas, né? Que às vezes você precisa ter um facão junto, porque o facão, além de tudo, o facão é um respeito, certo pessoal? Como vocês sabem, eu faço detectorismo. Faço vídeos de detectorismo. E tem horas que você precisa entrar no mato, né? E às vezes precisa cortar um cipó, um galho, uma ortiga, uma coisa que esteja atrapalhando. Ou às vezes tu encontra uma cobra e precisa se defender dela, né pessoal? Porque você não vai sair matando os animais. Mas às vezes precisa se defender. E às vezes tem alguns má intenção, né? Então um facão tramontina desse aí ajuda muito bem, né? O saudoso Teixeirinha tinha sempre o facão três listra dele por perto. E eu não sou muito diferente, né? Sou gaúcho e meu facão três listra sempre anda comigo. Tenho uma meia dúzia de facão, porque deixo alguns com o meu filho e carrego um ou dois na combi, né? Mas não sou de briga não. Eu sou de paz. Somente paz. Só que vocês sabem que às vezes você procura paz, mas as pessoas, as pessoas animais, as pessoas monstras não procuram paz. Então a gente sempre tem que andar prevenido. Um cacetete é bom carregar. Se você viaja de caminhão, de combi aí, é bom carregar um cacetete junto. Às vezes tem que dar umas espancadas em alguma coisa, né? Então é bom carregar. Então você tem que andar prevenido, certo pessoal? E a combinha tá aí, sempre equipada, sempre prevenida. E a gente vai de viagem. Então o que eu quero dizer pra vocês? Não usamos um facão aí pra eventuais pensamentos maus. Não. Porque nós semeamos a paz. Mas, é como eu falei, você tem que carregar uma ferramenta. Às vezes você precisa cortar até um pedaço de madeira, uma árvore, pra desatolar um carro. Tanto é que eu tô levando alguns equipamentos, né? Agora também um pneu novo. Às vezes você cai num barro aí precisa de um pneu novo. Pneus novos ajudam. Pneu careca vai te botar mais no barro ainda. Então nossos pneus estão todos bons, tá? Tudo é pneu novo. Pode ver todas as rodas. Eu retoquei a pintura, dei um retoque aí. Dei uma ajeitadinha. E a gente vai viajar com a nossa combidorinha novamente, tá pessoal? E pra barro, pessoal, além do facão pra cortar algum pedaço de madeira, alguma árvore, eu tô levando aqui uma cortadeira, certo? E uma inchada. Essa inchada aqui, ela tá branca de cal. Porque a gente fez algumas coisas aqui em volta da casa, umas calçadas aí, e mexemos com massa de concreto. Então ela ficou branca de cimento, de cal. E ali tá a minha cortadeira. Eu coloquei um cabo bom, um cabo forte. Porque às vezes se você atolar a cumbi, porque como eu falei pra vocês, nós não vamos procurar as melhores estradas. Vamos pegar barro, todo tipo de estrada. Estradas boas e ruins, a gente acredita que vai pegar, né? Esperamos que só as melhores se manifestem. Mas se acontecer de pegar uma estrada ruim, o que a gente vai fazer, pessoal? Temos que, às vezes, se você cair atolado num barral aí, num atoleiro, você vai ter que usar pá e usar inchada. Eu ia levar até uma picareta, mas como picareta fragmenta pesada, né? Então, como eu falei, eu tenho um facão ali, precisar cortar uns pedaços de madeira. Eu sou bom em desatolar caro, certo? Posso até sofrer e ser surpreendido por alguns atoleiros, né? Mas eu sou bom em desatolar caro. Já desatolei muitos carros, já me criei no sítio, na roça, no mato, fazenda. Então, eu entendo de desatolar caro. Sou bom nisso. Se for necessário desatolar caro, estamos prontos para desatolar, né? E não só o nosso, também os amigos, aquelas pessoas que, às vezes, são surpreendidas pelo barro. Ali tô levando o nosso drone, tá? Tô levando o drone aí. Se caso for necessário usar o drone, em alguns casos aí a gente tem o dronezinho junto aí, tá, pessoal? Temos que ver se as baterias estão carregadas, mas como eu falei, nós temos energia, temos tudo aqui, né? Tá? Nossa Kombi tá equipada e pronta pra viajar. Então, agora, se precisar o drone, a gente vai ter ele. E também queremos usar o drone pra fazer algumas gravações, tá? Foi mudado um pouco aqui dentro da Kombi. Modificou um pouco, ficou mais espaço. Não estamos levando nossa geladeirinha, que é o frigobar. Deixamos a geladeirinha em casa dessa vez. Não vamos levar. Ela não funcionou muito bem a vez passada, então resolvemos deixar a geladeirinha em casa, certo? Então, agora vamos ir com, talvez, até menos bagagem. Tava querendo levar um violão, porque gosta de cantar de vez em quando, tocar um violãozinho, mas não sei se vai dar certo, porque também queria deixar o violão em casa, aí na casa do meu filho, na verdade, porque essa casa é dele. Eu só... A minha casa mesmo é essa que vocês estão vendo aí. É a Kombi e a Estrada, né? Que é a minha casa. Então, quero deixar também o violão ao mesmo tempo pra ele, que ele gosta de tocar, de fazer um treinamento, fechar com as músicas dele aí. Então, talvez eu nem leve esse violão, mas, talvez, quem sabe, futuramente passe na loja e compre um novo e, então, leva um violão novo, né, pessoal? Tá ok? Então, galera, muito obrigado aí por vocês acompanhar o nosso vídeo, tá? Vocês viram que nós fizemos algumas coisinhas de modificações na Kombi, mas não muito, porque tem coisa que você não pode mudar, porque se você mudar, você vai violar as leis. Então, a gente tá viajando dentro do padrão, tá? Estamos aí pedindo a Deus que nos preparem uma Kombi mais nova, porque essa Kombi aqui é uma Kombi velha, a gente gosta dela. A gente não queria sair da dorinha, mas a gente tá sofrendo um pouco, entendeu, pessoal? Porque esse motor aqui não anda, é 70 por hora que ele anda. 70, 80 por hora, no máximo, no máximo, não anda mesmo, viu, gente? Essa Kombi não corre. Então, é difícil. Os caminhoneiros vêm com os caminhões lá 120, 130, 140 empurrando a Kombi. É perigoso, né? Porque ela não tem velocidade. Às vezes, o caminhão vem muito corrido, a gente tem que jogar pra fora. Tem lugar aí no Mato Grosso que não tem acostamento. Algum lugar, o acostamento é muito alto. Então, é uma situação muito complicada andar com uma Kombi que não tem velocidade. Mas a gente não queria vender a dorinha. Na verdade, a gente queria mesmo atualizar ela colocando um motor de Fox, motor mais novo, instalar todo o sistema de motor moderno nela. Só que isso vai custar uns 8 mil reais. E a gente não tem esse dinheiro. Então, no momento, a gente não tem condições para fazer isso, certo? Se as condições fossem um pouco melhor, a gente faria. Mas não há condições, tá, pessoal? Então, nós vamos andar aí com a nossa bandeira do Brasil, viajando pelo Paraná, pela Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Belém do Pará, Rondônia. É, vamos mandar uma passadinha aqui lá em Goiás. Nós temos que circular o Brasil. Todos os estados ficam nessa direção e nós estamos indo pra lá. Certo, pessoal? Sonhamos em chegar no Rio Branco, lá no Acre, no Maranhão. Entendeu? São muitos lugares que a gente quer passar. Mas não sabemos até quando vamos chegar lá com essa Kombi com tão pouca velocidade. Então, a gente até pretende comprar uma Kombi mais nova, mas não queria sair da Dorinha. De qualquer maneira, vamos continuar. Se nós comprarmos uma Kombi mais nova que Deus preparar, vamos continuar com a Dorinha e com a outra Kombi, tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Deixe seu like e compartilhe o nosso canal. Um abraço a todos vocês. Minha casa é a Estrada no YouTube. Tchau!